Beleza Ai ai Tá agora foi eu preciso ir agora até a minha live Aí sim missões dentro da shield moleque Tá o maluco que tava na live enviou um pedido De boa De boa não beleza Ricardo Matheus Então tá bom né Vou fazer o que Enfim bora fazer as missões dentro da shield Beleza tem missão aqui dentro né Ah tá sim Uma Beleza uma missão aqui né Não é que eu vou jogar enorme pra ter uma missão Ainda entrei no lugar errado Parabéns pra mim Uma anta É pra cá Maluco Onde é que é esse Ah peraí tem um negócio vermelho Eu acho que é um lugarzinho esquisito Oxi Multiplico hoje Ah não Nossa aqui dentro só tem uma missão mesmo Tá bora lá começar com esse jovem Eu vou tirar essa marcação Não dá meu jovem não dá Meu Entendi muita coisa não Mas peraí eu vou falar que esse maluco Esquisito Doido Notificações Deck Deck Assim e aí tá tá bora bora não se morrer ah tá não tô matando até que a viúva negra ela não é tipo inútil inútil mas acaba que ela é inútil não sei se isso é uma boa forma de dizer ai pera aí jogando ok então tá eu vou acabar daqui quando acabar a missão de fazer aqui dentro me esquece cobra joga minhoca de chernobyl é quando acabar as missões aqui dentro eu entro se é falar que não se eu quero que é meio ex-prigido não sabe o que tipo de madcap slightly cheesy chaos os snakes o da costa de ter been left to their own devices então conseguimos mais um do lado já tem outra just want to bring a jet back in one piece i'll never get this fixed in time without my trusty wrench i can't remember where i put it can you find it for me otherwise direct the fury is going to be direct the fury said me furious entendeu nossa senão não queira também não que nem fazer isso aqui cara é para cá ah tá tem um negócio aqui é isso daqui é para ele não ficar furioso cada cada piada não se vão desculpa era para conversar com você tá ignoremos isso então tô abre logo aí ai nossa tinha mais missão duas três aqui dentro é muita pouca missão três só enfim bora fazer essa daqui que tá mais perto voa meu voa levou voa a mente foi nome de ferro sou saber escadinha vai agora vamos tá lá tinha missão sim tá ali parece um refeitório mas não é mais ou menos o que você quer meu jovem eu que te dou a mandar mensagem cara eu não tô vendo esse negócio de mensagem não meu celular tá conectado com outra conta então tipo aí eu preciso não não pera eu ouvi seu áudio acabei de ouvir entendi agora só vai filhão olha eu tenho mais três missão para fazer quando acabar essas três missão acabou a live a noite conversa vai meu filho cara eu tenho outra outra conta que é teste e negócio 777 eu não sei falar tá não simplesmente não sei mas é é aí se tu quiser só pode mandar mandar mensagem por lá e fica mais fácil aqui nem o nome da do canal mesmo é agora fui parar para pensar tu manda por lá é mais fácil porque não sei lá tá rodado e eu acabei de fazer assim só nem ver isso daqui é não é o a me aqui o nome do negócio ou mas esse pessoal da field não faz nada que parece por eu vou ter que ir lá pegar um cartão que o infeliz sumiu porque eles só sabem sumir coisas eles não só sabem fazer isso cara que lugar esquisito esse é o med lab a futuristic tecnologia que build any super hero we can imagine except for spider-man clãs não entendi isso daí mas enfim eu vou fazer o maluco do céu onde é que eu tenho que ir para realmente não tô entendendo mais nada eu vim aqui não peguei nada aí jovem e isso é daí mesmo por aí eu aceitei né não pedido recebido é daí mesmo cara eu só não tô entendendo uma coisa eu venho pra cá pra cá a não tinha ido pro lugar errado só esquece estou tentando receber aqui mas não está indo amigos pronto peguei um negócio aqui e aí eu esqueci que tu tava no meio do nada e isso é muito exigido de que é isso eu acho que isso pode acabar sendo um ponto importante em alguma forma nossa estamos 46 no sonho tá tem mais coisa aqui aqui não tem a tá tem como dar um daí tá já tem mais essa quando acabar daqui assim olá para mateus olá ó olá 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 ou ateus ricardo mateus o nome do meu tia ricardo e mateus é o nome do meu amigo Ah, é esquisito. Cara, cadê a tua missão? Ah tá, tá aqui na frente. Agora eu vou ver. Vamos lá, meu jovem. Ah, hello. Agent Robinson aqui estava sparring com o Black Widow. Ele precisa de um casto para o seu escoito, mas nós temos rapidamente saído de eles desde que o Hulk entrou na nossa liga de wrestling. Talvez se você encontrar uma, você pode trazer ela de volta aqui? Ah, hum, também não entendi. É que nem o clone do Homem-Aranha. Não entendi nada. Mas, o que é isso? O que é isso? Ignora isso. Só vamos. Essa Lego é legal. Porque não é todo mundo que revenera. Nossa, nunca vai acabar. Não é todo mundo que revenera. No outro é... Malu, quando é que eu tenho que ir? Ah, tem que ter seis escadas. Nossa, aqui embaixo. O vencedor deste ano é... The Thing, por seu incrível rock cake. Felicidades, Ben. Você ganhou um prédio de cozinha de cozinha oficial. Nossa, esse Lego tá muito confuso. Eu não tô entendendo nada que eles tão falando. Vai, cara. Meu Deus, você é doido. Se essa Gameplay tiver 40 minutos, é só por isso. Esse sim, perdeu alguma coisa de verdade. Não é tipo, o negócio tá no chão e... E é isso. Tá, o Matheus mandou Olá. E eu mandei Olá. E ele mandou Olá de novo. Então, Olá. É isso, né? Olá, traz Olá e Olá nunca vai acabar. Porque Olá é Olá. Pegamos o seu negócio, irmão. Isso é perfeito. Todos os seus amigos vão estar registrando isso em não tempo. Tá. Obrigado. Então é isso, né? A gente acabou com as missões aqui. Ah, tá. Vai estar no zoom máximo. Aqui, daqui é dentro do aeroporto. A viões e a gente acabou com tudo. Então é isso. Obrigado por assistir. E tchau. Ah, peraí.